Mas o que é? Um dragão? Sim, um dragão. Pessoal, o filho do céu é um dragão! O meu filho é um dragão. Um dragão? Sim, um dragão. Mas o que é? Um dragão, um dragão? Sim, o meu filho é um dragão. Dragão tipo senhor dos anéis? Um dragão. Com asas? Sim, um dragão. O meu filho é um dragão. Vamos lá. Como é que se mete um dragão no dragão? Um dragão.